Computadorzinho ligado, não sei como é que eu vou apresentar esse vlog, eu nunca fiz um vlog na minha vida, o primeiro vlog que eu faço na minha vida Mas vamos... Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o canal Long, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Galera, perdão, eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho que dar um aviso aqui rapidão Você já pensou em ter de 500 a 50 mil seguidores no teu perfil do Instagram? Pensou em ter bastante, mas muito curtida mesmo em uma foto tua ou em várias fotos tuas, você que escolhe Então é o seguinte, ontem no Instagram um perfil chamado marketinginteligente.is e me chamou lá Ele me mandou lá as fotos, os preços, ele conversou comigo, foi super educado comigo, beleza? E eu como sou meio, sei lá, com a internet assim, de tomar um golpe, eu sei que você também é assim Eu duvidei dele e eu realmente percebi que não é mentira aquilo e ele me provou isso Então é o seguinte, se você quer ganhar muito seguidor no Instagram, cara, o link vai tá aqui na descrição Pra você seguir ele lá no Instagram, mandar uma mensagem pra ele e negocinhar com ele certinho Que ele vai te explicar tudo e com certeza, cara, não é um golpe Se fosse um golpe eu não ia sair divulgando aqui e ele me provou isso Bora pro vídeo Agora realmente tá ligado, ó Meu computador parece um trator, de tanto barulho que ele faz Bom, o motivo que eu tô mostrando o meu rosto aqui é que eu quero me dedicar 100% ao YouTube agora Se você não sabe ou não liu a publicação que eu fiz no Twitter e no Insta Eu fui mandado embora do meu serviço sábado, cara, do nada, entendeu? Vieram aqui, só levaram as minhas coisas porque eu trabalhava aqui em casa aqui fazendo cadu de café Simplesmente levaram minhas coisas daqui, cara E sério, eu fiquei bem mal porque aquilo lá era o meu ganha-pão, entendeu? Porque no YouTube aqui eu tenho 66 dólares pra pegar Quando eu atingir 100, é claro, eu vou poder retirar o meu dinheiro E realmente é disso que eu quero viver porque eu sempre tive vontade de viver de YouTube, entendeu? Perdão se eu esquecer alguma coisinha aqui É porque o primeiro vlog da minha vida, cara, eu realmente tô muito nervoso Se você assiste o meu canal, cara, eu peço pra que você tenha pelo menos um pingo de esperança em mim Porque eu realmente tô precisando de ajuda Então o exato motivo de eu mostrar o meu rosto é isso, entendeu? Eu quero me dedicar 100% a essa plataforma aqui Eu amo gravar, eu amo editar E o YouTube, sinceramente, tá sendo perfeito pra mim Apesar dele ter alguns defeitos, como cortar a monetização por nada Colocar restrição em certos vídeos que não tem nada a ver, cara Isso aí realmente cansa demais, mas fazer o que, né? A gente tem que aceitar Então o videozinho de hoje vai ser rápido Eu não vou falar bastante aqui Eu só quero falar que eu vou me dedicar 100% agora E espero do fundo do coração que dê certo Quero que você me ajude também, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Deixa o like pra ajudar a gente Se inscreva no canal primário e secundário pra não perder nenhum vídeo Deixa a tua opinião aqui também A sua opinião me ajuda demais Muito obrigado, até a próxima Fique com Deus e... Falou! Isso é tudo, pessoal Fique com Deus e...